Olá Nação Azul, com muita satisfação, muito prazer, vamos dar as boas-vindas e convoco vocês para nos ajudarem nessa missão ao nosso novo comandante, nosso novo treinador, Felipe Conceição, que está aqui ao meu lado. Eu e o Mazuco tivemos com ele semana passada em São Paulo, conversamos bastante, tomamos essa decisão de forma bem amadurecida, conversamos como o próprio Felipe sabe, inclusive com outros treinadores, a gente estava sempre muito preocupado com o planejamento desse ano, que a gente sabe que a nossa meta de qualquer forma é subir nesse ano de 2021, esse ano tão especial para nós, que é o ano do centenário, E na nossa conversa a gente sempre deixou muito claro o que a gente pensa, o que a gente quer para o Cruzeiro, eu como sempre falei, torcedor de arquibancada do Cruzeiro, citei para o Felipe a expressão da saudade que a gente tem, que é o rápido e rasteiro como ataque do Cruzeiro, então isso é uma coisa que a gente queria resgatar, que é do DNA do clube, um clube que propõe jogo, um clube que vai para frente, E acho que todas essas características já estavam englobadas no que o Felipe já demonstrou nos outros trabalhos dele, e acho que a conversa pessoal é fundamental em qualquer tipo de situação, a nossa conversa foi muito boa, falamos durante muito tempo para poder entender que acho que tanto a gente gostaria e queria esse trabalho dele, como ele também demonstrou essa vontade para estar com a gente, E a gente tem certeza que isso é fundamental para qualquer coisa na vida, não se faz nada sem vontade, sem dedicação, sem ter aquela gana de vencer e de estar feliz no local em que se trabalha, então acho que essa junção geral de fatores foi fundamental para que a gente fizesse a escolha pelo Felipe, Estamos muito felizes, temos certeza que a torcida também, assim que isso foi já noticiado, as respostas foram de forma unânime e positivas, todo mundo acreditando muito que esse ano, com o planejamento a ser feito, Há tão tempo a ser feito agora que a gente tem até o início da competição, dia 28 de fevereiro, o início do campeonato mineiro, então que a gente tenha esse prazo para poder planejar, escolher, trabalhar bastante, o Felipe até é muito animado, já cortou suas férias, já queria começar a trabalhar, já vai começar a trabalhar na verdade, Então isso mostra realmente essa gana, essa vontade que ele também tem de estar aqui com a gente, e sempre enaltecendo a grandeza do clube, reconhecendo o tamanho do clube e a importância da sua torcida, Então eu vou passar a palavra para o Mazuco, depois o Felipe vai responder algumas perguntas, e queremos dar oficialmente as boas-vindas, Felipe, dizer que para nós, não só como presidente, mas deixando claro como um grande torcedor que sou, dizer que a gente confia muito em você, Tenho certeza que vamos trabalhar juntos, você pode contar com toda a nossa equipe, com a grandeza do clube, e tenho certeza com seus 9 milhões de torcedores, que também estão muito felizes com a sua presença aqui, muito bem-vindo! Bom, bem-vindo também né Felipe, eu acho que é um dia importante para nós, porque todo planejamento passa por nós entendermos onde estamos, e aonde queremos chegar, Então, acho que isso foi muito importante, dentro de todas as avaliações que foram feitas nesses últimos dias aqui no Cruzeiro, E entendendo o que a gente precisa para essa temporada, e batendo muito na tecla do resgate da identidade da equipe, no resgate da identidade vencedora do Cruzeiro, Nós realmente tivemos muito cuidado na escolha do comandante, que é um eixo estratégico e central no nosso planejamento para a temporada, O Felipe já é conhecido de trabalhos com uma característica muito importante para nós, é onde nós queremos focar o trabalho do Cruzeiro, Desenvolver uma equipe competitiva, uma equipe vencedora, uma equipe que realmente entre nas competições, buscando chegar no máximo possível, Buscando esse resgate, a volta a Série A, enfim, uma temporada que a gente possa trazer o Cruzeiro de volta, naquela grandeza que ele nunca perdeu, mas resgatando a sua identidade, Então, a gente fica feliz com a escolha, como o próprio presidente Sérgio comentou, Um dia onde a gente tem um ranking da Comembol, né, divulgado, onde o Cruzeiro é o 16º na Comembol, mas é o 6º time brasileiro, e é o 1º de Minas Gerais, Então, isso conta muito para o que a gente precisa ter de cada profissional, treinador e atleta que venha para o clube, né, Que venha para um clube vencedor, que venha com vontade de vencer, e que a gente possa ser tão competitivo quanto os nossos desejos para a temporada. Então, mais uma vez, desejar as boas-vindas ao Felipe, que a gente possa ter muito sucesso no planejamento da temporada, que se inicie agora, E que a gente busque nossos objetivos para a alegria dos mais de 9 milhões de torcedores do Cruzeiro, Que estão ansiosos por esse resgate, e que a gente volte a ser esse Cruzeiro de vitórias, e colocar o clube no seu devido lugar. Gabriel Duarte, do GE.globo Felipe, um dos diagnósticos que a gente ouviu muito da diretoria, dos jogadores, e até do seu antecessor, o Filipão, Foi de que o time precisava de peças mais experientes para 2021. Esse é o foco, realmente, na busca de reforços para a temporada, e esse também é o seu diagnóstico, dentro do que você já viu, Do que o Cruzeiro tem atualmente no elenco? Muito obrigado. Boa tarde, primeiro agradecer as palavras do presidente, do Mazuco, dizer que eu estou muito feliz, Não preciso nem dizer, né, pela grandeza do clube, pela grandeza da torcida, Pelo tamanho do projeto que me foi apresentado, que é reerguer um gigante, Então tudo isso me deixa feliz, motivado, e essa dedicação que o senhor falou, presidente, não vai faltar em momento algum. O trabalho é constante, desde aquele dia da conversa, e logo depois com a proposta, Já começou ali a minha motivação, e a cabeça não para de pensar no Cruzeiro em momento algum. E é assim que a gente vai. Em relação à pergunta, a gente está trocando bastante, está analisando o elenco, está analisando reforços, Não tem um perfil definido, a gente busca analisar cada função, cada posição, o que o elenco precisa, Em relação à idade, eu não tenho, assim, uma regra, como eu falei, seja atleta jovem ou experiente, Ele tem que vir para compor e suprir uma necessidade do Cruzeiro, é assim que a gente vai pensar. Boa tarde, Felipe, aqui é o Henrique Comini, da Record TV. Qual é o perfil dos reforços que você quer contar no Cruzeiro? Nesse momento, já se especula que um desses reforços seria o Meia Marcinho, de 25 anos, Que disputou a Série B pelo Sampaio Correia. Você pode falar sobre esse jogador e também sobre esse perfil de reforços para a equipe? Obrigado. A Série B, na Série B, que terminou esse ano, tiveram vários destaques, o Marcinho é um deles, É um jogador de qualidade, mas a gente está analisando todo o mercado, não só de Série B, Série A também, E é como eu falei anteriormente, jogador que encaixar na necessidade do Cruzeiro, A gente vai buscar, não tem A ou B ou perfil assim, assado, É o que o Cruzeiro necessita, porque a gente está aqui pensando melhor para a equipe e para o clube. Então é isso que a gente vai focar, as reuniões continuarão, E a gente vai buscar errar o menos possível para que a gente forme um elenco forte e competitivo esse ano. Boa tarde, Felipe, Paulo Galvão, do Jornal Estado de Minas, seja bem-vindo de volta da Horizonte. A minha pergunta é sobre o perfil de time que você pretende montar. O seu antecessor, Luiz Felipe Escolari, falava muito que sem jogadores experientes, Uma maioria de jogadores experientes, não se consegue voltar à Série A. Você pensa isso também? Ou você pretende dar chance a jogadores da base, jogadores de outros clubes que tenham desejo de ganhar espaço na carreira, Ganhar projeção na carreira, nessa Série B, que a gente sabe que é um campeonato muito difícil. Outra coisa é sobre o campeonato mineiro, como é que você pretende começar? Se você vai usar mais uma garotada, se já vai ser um laboratório pra essa Série B. Obrigado. O perfil de time que a gente quer montar é um perfil vitorioso. Um perfil de um time que joga pela vitória o tempo todo, seja em casa ou fora de casa. Isso também é do meu estilo de jogo. E o jogador que encaixar nesse perfil, seja ele da base, seja ele contratado, Ou seja, ele já no elenco do clube, que existe, a gente vai utilizá-lo e utilizá-lo da melhor maneira possível. No campeonato mineiro a gente vai ter um espaço curto de preparação. É quase que pegar o carro andando, mas isso também eu tô acostumado, porque fiz na América, fiz no Guarani, fiz no Bragantino também, no campeonato paulista. E isso a gente vai procurar acelerar o processo de crescimento da equipe dentro do campeonato mineiro, pra que a gente já encontre um padrão de jogo, e que essa identidade de jogo, seja em casa ou fora de casa, seja percebida, porque é isso que a gente tá buscando, e isso vai nos trazer às vitórias. Thiago Matar, repórter do Supersportes e do Jornal Estado de Minas. Boa tarde, Felipe. Cruzeiro tem no elenco hoje, embora nem todos estejam à disposição, o zagueiro Léo, o volante Henrique e o atacante Marcelo Moreno. Eu queria saber como é que você avalia esses três atletas experientes especificamente, e se eles estão nos seus planos pra temporada. Muito obrigado. Todos os atletas com contrato no Cruzeiro serão analisados, junto com o André, com o presidente, enfim, comissão permanente que o clube tem, a gente buscará informações, já estamos buscando pra gente trocar e acertar o máximo possível a permanência de quem nos interessa e a dispensa de quem não interessa. Enfim, é uma análise geral, não é de três ou quatro atletas, e a gente vai buscar sempre o melhor pro Cruzeiro. Abrualdo Leal, Rádio 98FM. Felipe, o Cruzeiro te fez a proposta, você aceitou essa proposta, inclusive a assessoria de comunicação nos disponibilizou um áudio, que você disse que acredita num projeto que o Cruzeiro te apresentou na grandeza da instituição. Porém, o técnico Luiz Felipe Scolari também, quando veio ao Cruzeiro, quando aceitou o convite do Cruzeiro, também falou a respeito desse projeto que o Cruzeiro apresentou pra ele, só que ele não ficou, esse projeto não foi adiante. Então, gostaria de saber de você o que de fato, nesse projeto, te convenceu a aceitar essa proposta do Cruzeiro, e o que você tem em mente, né, pra que esse projeto tenha um princípio, um meio, um fim, que você consiga chegar até o final desse projeto, realizando o grande sonho do torcedor do Cruzeiro, que é o acesso pra primeira divisão do Campeonato Brasileiro? É, o projeto de reestruturação do clube, né, de tirar o clube de onde ele tá, do momento que ele vive, e levá-lo onde ele merece. Além da grandeza do Cruzeiro, foi isso tudo que me motivou, e isso vem não só da grandeza e história do clube, como das pessoas que conversaram comigo, que hoje representam o clube. Somando isso, foi fácil de escolher, é o maior desafio da minha carreira, assim, tô muito feliz, motivado, orgulhoso de estar aqui, sou um treinador jovem, mas muito motivado, com muita gana, e preparado pra essa situação, porque peguei em outras equipes, situações até piores, e a gente conseguiu reverter. Lógico que não é o treinador sozinho que vai conseguir reverter todo o quadro do clube, é junto com essas pessoas, que aqui estão, todas elas, mais a torcida, que a gente vai ter que remar dia a dia, um tijolinho de cada vez, pra que a gente possa ver o Cruzeiro onde ele merece estar, que é lá na Série A, brigando por títulos novamente, grandes, é isso que a gente vai buscar desde o primeiro dia. Olá Felipe, tudo bem? Vinícius Nicoletti, ESPN Fox. Muito se falou nesse último ano, como seria o perfil ideal para o Cruzeiro, se era perfil de Série A, jogando a Série B, ou perfil da Série B, pra conquistar o acesso. Então gostaria que você falasse um pouquinho, de como você imagina esse elenco pra próxima temporada. é um time com recursos que o Cruzeiro tem, é um time mais barato, é um time mais jovem, um time mais experiente, o Felipão queria um time mais experiente, é um time com perfil mais de Série B, com jogadores mais rodados de Série A, como é que você imagina o perfil do Cruzeiro pra próxima temporada, com os recursos que o clube tem, que a gente sabe que não são muitos nesse momento. Obrigado. É um perfil vitorioso, vou ser repetitivo, porque a pergunta também está se repetindo. A gente não tem uma regra de jogador jovem, velho, de meia idade. O futebol hoje é um futebol intenso, o futebol moderno exige essa intensidade, exige um jogo de um nível de concentração muito alto. As principais equipes, seja elas Série A, Série B, jogam um jogo de intensidade alta e organização também. É isso que a gente vai buscar dentro do Cruzeiro, construir isso junto com os jogadores, junto com a direção, junto com todos os funcionários e torcedores também. Felipe, é o Samuel Venance, da Rádio Tatiaia. Nos últimos anos, o Cruzeiro teve um estilo de jogo diferente do que é o que você pratica, aquela linha alta, marcação mais no campo do adversário, pra já tentar roubar a bola no ataque, enfim, uma série de coisas. Quem tentou isso um pouco foi o Rogério Senne, mas que ficou poucas partidas no comando do Cruzeiro. Qual que você acha que será o desafio pra se tentar implantar isso, o tempo que você vai conseguir, jogadores que serão contratados, já tendo talvez esse perfil, pra facilitar a adaptação a esse estilo de jogo? É lógico que a gente respeita as características dos atletas, mas essa construção de jogo cabe a qualquer perfil de atleta, basta o atleta estar querendo se adaptar a ele, e isso eu tenho certeza que os atletas do Cruzeiro comprarão a ideia e vão querer se adaptar, porque é uma ideia vitoriosa, já foi demonstrado isso. Enfim, a gente vai trabalhar, é um processo, não é de um dia pro outro, é necessário construir isso novamente dentro do Cruzeiro, e nós vamos construir desde o primeiro dia de treinamento. Felipe, Sulimar da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão, é notório o seu trabalho com o pessoal da base, desde o início lá da sua carreira no São Gonçalo, como é que vai ser este trabalho, essa integração com os jogadores jovens do Cruzeiro, que estão hoje na equipe profissional, já que com a comissão antiga não havia esta interação, onde falava-se que jogadores experientes é que levariam o Cruzeiro pra Série A, coisa que o Cruzeiro não conseguiu. onde você pode ajudar nessa integração no Cruzeiro, lembrando que estes atletas jovens podem render dinheiro ao Cruzeiro para que o Cruzeiro possa sanar esta questão financeira. É uma coisa do meu trabalho que eu gosto sim de fazer, primeiro porque eu gosto de trabalhar com jovem, acho que isso lhe traz uma intensidade natural e um plus a mais dentro do nosso dia a dia, porque são atletas que estão ali vislumbrando coisas maiores dentro da carreira, estão sonhando ainda com coisas maiores, então isso traz benefícios para o elenco. Além disso, eu não trabalho só a curto prazo, não só para a vitória de domingo, eu trabalho a médio e longo prazo para o clube também, então esses atletas são fundamentais, seja por recurso financeiro, mas também pela parte esportiva, porque são atletas que normalmente são identificados com o clube. Então é isso que a gente vai procurar construir aqui também, onde eu passei, eu deixei esse legado e quero deixar também no Cruzeiro. Felipe Léo Campos, da Rádio Super, Jornal Tempo, bem-vindo mais uma vez a Belo Horizonte. Você que teve essa experiência no Campeonato Brasileiro da Série B na temporada passada, muitos até falaram que era uma Série B, de certa forma, fácil para se conseguir o acesso pela pontuação, a disputa que aconteceu pelo G4. Na próxima temporada, a gente já tem clubes de tradição confirmados, vindos da Série C, Londrina, o Remo, também o Santa Cruz. Na Série A também devem cair clubes grandes. Você imagina uma Série B mais difícil na próxima temporada? A Série B sempre foi muito difícil e muito competitiva. E vai ser mais um ano assim. A gente tem que se preparar bem, trabalhar bem para chegar no momento da Série B e estar preparado para disputá-la. E buscar sempre as primeiras posições. É isso que a gente pensa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto